Se eu pudesse provar que o meu coração Tão sozinho implora sempre o seu perdão Preciso de você perto de mim Queria tanto te dizer Não olhe pra trás Mas sei que seus olhos já não brilham mais Se me esqueceu Estou aqui, sou capaz de te mostrar Que pra ser feliz Vai ter que aprender a perdoar Sem ter medo de recomeçar Acreditar que enfim Podemos unir nossos corações E vivermos juntos Queria tanto te dizer Não olhe pra trás Mas sei que seus olhos já não brilham mais Que pra ser feliz Vai ter que aprender a perdoar Sem ter medo Te recomeçar Acreditar que enfim Podemos unir nossos corações E vivermos juntos Que pra ser feliz Que pra ser feliz Que pra ser feliz Vai ter que aprender a perdoar Sem ter medo Sem ter medo Medo de recomeçar Acreditar Acreditar Que enfim Podemos unir nossos corações E vivermos juntos Um grande amor 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 Amém.